Obrigado. 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 A número regimental declara aberta a 9ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, o ser do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, ou considera por aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 579, em turno 1º de autoria do deputado Léo Portela, que solicita que seja enviado à Secretaria de Estado de Defesa Social o pedido de providências para que sejam incluídas as guardas municipais na confecção e elaboração do registro de eventos da defesa social. Em votação, requerimento, senhoras e deputados com aprova, permaneça com 50, aprovado. Requerimento 567, de autoria do deputado Bruno Engler, que requer que seja formulado o voto de congratulações com os policiais militares que mencionam que durante a abordagem em Uberlândia foram surpreendidos com disparo de arma de fogo efetuados por dois criminosos, mas conseguiram cessar a ação delituosa e preservar a ordem pública. Em votação, requerimento, senhoras e deputados com aprova, permaneça com 50, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento, deputado Wendel Mesquita, professor Wendel Mesquita, deputado que subscreve, requer de vossa excelência interregimentar e seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de administração pública para debater a elaboração de proposição que trate da lei orgânica do sistema prisional. Em votação, requerimento, senhoras e deputados com aprova, permaneça com 50, aprovado. Requerimento, deputado Mauro Tramonte, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência termos regimentais, seja realizado, seja encaminhado, excelentíssimo governador do Estado, senhor Romeu Zema, pedido de providência para que promova a nomeação dos candidatos aprovados em todas as etapas do concurso público para o cargo de investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, tendo em vista o grave déficit de investigador e que torne inviável a prestação da ordem pública. Em votação, requerimento, senhoras e deputados com aprova, permaneça com 50. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos do deputado João Leite para apresentação de requerimento de minha autoria. Tem a palavra, excelência. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais e PSM, especialmente quanto aos reflexos na rede de atendimento e convênios, uma vez que reiteradas são as demandas encaminhadas a este parlamentar, em virtude da negativa de consultas, exames, medicamentos e procedimentos cirúrgicos de emergência. Destaca-se que a comissão já realizou outras audiências públicas com o intuito de cobrar do governo no repasso dos valores equivalentes à contribuição patronal e descontos feitos na folha de pagamento de segurados, que em 2018 somavam aproximadamente 3 bilhões de reais, frisa-se, 3 bilhões de reais desviados no governo de Fernando Pimentel do PT, assim diante da gravidade quanto com o apoio dos pares. Segundo requerimento, deputado que subscreve, é que, na forma regimental, seja encaminhado ao governador de Estado, a secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, pedido de providência para determinar a transferência do senhor Roberto Vieira Soares, agente de segurança penitenciário, máximo constante, atualmente lotado no presídio de Araçuaí, para penitenciário de Teoflotone, município onde residem seus familiares, em especial sua esposa, acometida de doença, e seus dois filhos menores. Assim, conto com o apoio dos pares. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Srs. Deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigo. Deputado Léo Portela, indago a V. Exª, se deseja fazer uso da palavra. Obrigado, presidente. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado João Leite, para a apresentação de requerimento. Obrigado. Solicito aos deputados que assinem. Sua Excelência, o doutor Gerson Botelho, professor de Direito Penal e ex-superintendente de Polícia Judiciária, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, encaminha aos membros dessa comissão a solicitação. O delegado Gerson Botelho solicita que essa comissão reconheça o trabalho da equipe de policiais civis do Núcleo Correcional e Agência de Inteligência do 15º Departamento de Polícia Civil, com sede em Teoflotone. Esse núcleo é responsável pela investigação, por ação, conclusão, prisões e indiciamento de inúmeros autores de crime, organização e corrupção na região do Vale do Mucuri, com reflexos positivos junto à sociedade mineira. Ele lista aqui, doutor Gerson, lista, deputado Léo Portela e deputado Sargento Rodrigues, várias operações realizadas, cita a Operação Bom Samaritano, investigação dos terrenos, condelação premiada, doações ilegais de terrenos, Operação Tarja Preta, são várias operações, e ele solicita, então, que seja feita essa moção de aplauso a essa equipe, constituída pelo delegado de polícia Rodrigo, Marques Collen, o investigador de polícia Cristiano Augusto Matos Neiva, o investigador de polícia Magno Ferreira Silva, o investigador de polícia Tales, Nola Borges e a escrivã de polícia Caroline Morgana de Souza. Solicito, então, por encaminhamento, doutor Gerson Botelho, que essa comissão acate, não é, assine esse requerimento. É esse o requerimento que apresentamos e peço que todos os deputados assinem, já que é um pedido de um amigo dessa comissão e alguém que essa comissão respeita muito, que é o doutor Gerson Botelho. Obrigado, presidente. A presidência submete o requerimento à votação, em votação, requerimento, os deputados com a própria permanência, como se encontra, aprovado. Solicito, deputado João Leite, que apresente o segundo requerimento para que a moção, as moções de aplauso a todos os policiais civis que participaram efetivamente das operações aqui nominadas possam receber presencialmente as moções de aplauso entregues pela Comissão de Segurança Pública. Muito bem, eu apresento esse requerimento. Peço que a vossa excelência coloque em votação. Peço à consultora Harmonia que possa subscrever o requerimento para que o requerimento aprovado aqui, agora, nesse momento, concedendo moção de aplauso aos policiais civis lotados na cidade de Teoflotone, possam receber a moção de aplauso presencialmente da Comissão de Segurança Pública. Em votação, requerimento para os deputados com a própria permanência, como se encontra. Aprovado. Também requerimento de autoria dos deputados João Leite, Léo Portela e Sargento Rodrigues, que requer que seja oficiado ao presidente da Assembleia e ao primeiro secretário e ao diretor-geral da Assembleia, uma moção de aplauso pelos relevantes serviços prestados pelas assessoras Elisabeth Nunes de Jesus, MASP 18171, a assessora Flávia Silva Pinheiro, MASP 18136, e a consultora Harmonia Silva Nicolino, 18124. O requerimento se baseia, deputado João Leite, nos relevantes serviços prestados da assessoria e consultoria à Comissão de Segurança Pública prestado no último bienio 2017 e 2018. Requerimento assinado pelos deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Léo Portela. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como segundo. O requerimento deve ser oficiado o presidente da Assembleia, o primeiro secretário, o diretor-geral, e que faça constar na ficha pessoal das assessoras e a consultora a manifestação de aplauso aprovada pela Comissão de Segurança Pública. Deputado João Leite, V. Exª, você quer declaração de voto pelo último requerimento? Claro, eu queria, na verdade, o que a gente deveria fazer era a beatificação, da professora Harmonia, da Flávia, da Elisabeth, seria a beatificação. Como nós não temos esse poder, nós podemos aplaudi-las, porque aguentar o rojão da Comissão de Segurança Pública, presidida pelo deputado Sargento Rodrigues, não é brincadeira, é coisa para Santa, Santa Laura, Santo Hélida, a outra santa ali, o nosso comandante, Santa Júlia, e o Santo Leonardo, para aguentar o trabalho desse homem, não é brincadeira, então, merecido esse trabalho exaustivo. Eu tinha uma agenda hoje pela manhã toda combinada, ia a Betim, também não pude ir, porque o couro come nessa Comissão de Segurança Pública. Então, nós temos que reconhecer mesmo o trabalho, ainda bem que a professora é da Harmonia, aguenta, Flavinha também está aguentando, Isabel também está aguentando, está treinando, então, nós queremos reconhecer o trabalho dessa assessoria, da consultoria, dessa Comissão de Segurança Pública, aqui trabalha, aqui tem que trabalhar, não é brincadeira, então, eu queria parabenizá-las, deputado Sargento Rodrigues, está correto, é obrigação dele mesmo fazer isso, ele dá serviço demais para essas meninas, então, ele não fez mais do que obrigação, e eu e Léo vamos assinar por reconhecer a santidade dessas meninas. Passa a palavra ao deputado Léo Portela também para as suas considerações afetas ao requerimento aprovado da assessoria da Comissão. Obrigado, presidente. Aqui fazer também minhas as palavras dos deputados que me antecederam, congratulando, Elisabeth, Flávia e Harmonia pelo trabalho de excelência prestados aqui na Comissão, e é com alegria que eu faço parte assinando esse requerimento. Toda homenagem aqui a vocês é válida e realmente merece constar aqui nos anais da Assembleia Legislativa. Obrigado, presidente. Agradeço o deputado Léo Portela, deputado João Leite, o requerimento aprovado que a nossa consultora está subscrevendo. É um requerimento que nós fazemos, todos nós fazemos com absoluta alegria, com absoluta satisfação, e é a única forma, deputado João Leite, que nós temos de materializar o nosso agradecimento. O requerimento, na verdade, ele materializa a moção de aplauso que é proferida a elas, que é o requerimento de moção de aplauso pelo reconhecimento dos relevantes serviços prestados no último bienio, 2017 e 2018, porque, com certeza, ao final do ano, nós teremos motivos também para também poder aqui estar elogiando as servidoras. Eu sempre digo, deputado João Leite, que se é uma coisa que eu sempre faço aqui na Assembleia, é não ter apenas um olhar voltado, um olhar externo, para tudo aquilo que bate as portas. Por isso que, muitas vezes, eu brigo, eu cobro, eu fico às vezes mais exaltado cobrando o trabalho aqui dos servidores da casa e, especialmente, os servidores efetivos, mas o olhar atento de reconhecimento também é sempre bom que a gente tenha esse olhar atento, esse olhar que a gente não só lembra, como a gente reconhece. Então, o requerimento é a forma de materializar o reconhecimento dos membros dessa comissão, a assessoria que tão dirigente trabalha, e o próprio deputado João Leite já colocou aqui muito bem, se a comissão trabalha muito, com certeza, a assessoria também trabalha muito porque ela tem que acompanhar os trabalhos. Então, nesse sentido, é que a gente pediu a elaboração do requerimento, já está votado e aprovado, será dado ciência ao presidente da Assembleia, ao primeiro secretário e ao diretor-geral e que conste no requerimento a moção de aplauso e que conste no requerimento que deverá constar nas pastas funcionais das ilustres servidoras. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões a serem publicadas, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Valeu, Rodrigão. Obrigado, Leo. Obrigado. Ô, Leo.